Bom, aqui no Brasil a Polícia Federal vai ouvir Paulo Marinho mais uma vez, direto para o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O empresário Paulo Marinho vai ser novamente ouvido nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. Será o terceiro interrogatório do empresário em menos de uma semana aqui na cidade. Na semana passada ele foi ouvido por mais de cinco horas pela própria Polícia Federal, na sede da superintendência. E no dia seguinte, em um depoimento mais curto, na sede do Ministério Público Federal, Paulo Marinho denunciou ter havido em 2018 vazamento de uma operação da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, a Furna da Onça, para beneficiar o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, cujo gabinete foi alvo daquela investigação que mirou a Assembleia Legislativa do Estado. Nesta terça-feira, Paulo Marinho vai ser ouvido na PF do Rio por agentes e delegados da PF de Brasília, que estão à frente da investigação sobre a denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na escolha do comando e também de superintendências da PF. O inquérito faz parte daquela investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, sobre a eventual interferência. Paulo Marinho já apresentou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, nos depoimentos da semana passada, provas daquilo que disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A suspeita já tinha sido levantada no ano da operação em 2018. O caso chegou a ser investigado, mas foi arquivado por falta de provas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viaga.